E aí, moçada, tudo bem? Ricardo Tortes aqui com vocês, professor de processo civil do Estratégia Concursos, e nós estamos aqui com força máxima no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu trago na dica de hoje o tema cartas. Isso mesmo, pessoal, falaremos sobre as cartas como meios de comunicação nos autos do processo. E aí é o seguinte, a minha preocupação é que existem quatro cartas, e você tem que saber, claro, cada uma delas, e cuidar para não confundir uma coisa com a outra. Você vai encontrar a carta de ordem, rogatória, carta precatória e carta arbitral. E aí, sabe a diferença? Então fica ligado, pessoal. Olha só, vamos começar com a carta de ordem. Eu vou na tela aqui rapidamente. A carta de ordem, pessoal, ela envolve o quê? Ela envolve o seguinte, uma determinação de alguém, quem manda? Ordem é para quem manda, né? Expede ordem quem manda. Então, você tem um órgão superior que vai expedir uma ordem para um órgão inferior. Exemplo, ação recisória. Ação recisória, ela tem que ser ajuizada diretamente no tribunal. Então, chega lá para o relator, os desembargadores, na capital do Estado, certo? Certo. Aí, nessa carta rogatória, não, nessa ação recisória, nós temos o quê? Nós temos um momento da instrução do processo. Vai ter que ouvir testemunha, vai ter que saber o porquê que vai ser anulada a decisão, a sentença dada pelo juiz lá em primeira instância. E aí, provavelmente, será necessário ouvir as testemunhas que podem estar espalhadas por qualquer canto desse país. O tribunal vai determinar que a testemunha venha? Se ela for de outra comarca, ele não pode. Ele vai ter que mandar uma carta para que um juiz de primeira instância ouça a testemunha para ele. Então, é o tribunal dizendo, ó juiz, ouça a testemunha para mim. O juiz vai fazer isso e ele é ordenado a fazer isso, por isso que é uma carta de ordem. Ou seja, prática de ato processual pelo juiz imediatamente inferior vinculado ao tribunal. Não deixa de ser um ato de cooperação, mas aqui é um ato de cooperação vinculado. Bacana? Legal. Temos ainda, pessoal, a carta rogatória. E a moçada confunde carta de ordem com rogatória e você não vai. Falou em carta rogatória, você tem que pensar o seguinte, eu preciso de um ato cooperativo para a prática de ato processual fora do meu país. Estou em Cascavel, 150 quilômetros aqui da Argentina. Certo? O que acontece? Ah, por conta de um contrato aqui, fiz um contrato com a Argentina, eu preciso agora citá-lo de uma ação. Eu vou fazer a citação como? Mediante carta rogatória. Bacana? Então, prática de ato de cooperação internacional. Temos também a mais comum de todas elas, a carta pregatória. Nessa eu nem me preocupo muito, a única coisa fica ligado. A carta pregatória é entre juízos de mesma estatura hierárquica. O juiz de primeira vara cível precisa ouvir uma testemunha que está lá na primeira vara cível de outra cidade. O juiz da primeira vara cível de Cascavel precisa ouvir uma testemunha da primeira vara cível de uma comarca de Curitiba. Ok? Se pede uma carta pregatória. E por fim, a mais legal de todas e a mais difícil, né? A carta arbitral. Quando eu falo em arbitral, você vai pensar em árbitro. Árbitro? Sim. Arbitragem? Sim. Professor, peraí. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Vamos supor que tem uma ação que foi ajuizada para ser julgada por um juiz arbitral. Certo? Arbitragem. As partes decidiram que a decisão daquele conflito seria dada por um juiz, por um árbitro, por um juiz arbitral. Juiz arbitral, árbitro é a mesma coisa. E aí, esse juiz foi lá e deu uma decisão, dizendo assim, olha, autor, você tem direito a 10 mil reais. Tá bom. O réu vai ser intimado e tem que pagar esse valor. Ele se comprometeu a dar a solução para esse terceiro, esse terceiro decidiu e ele vai ter que cumprir. Se ele não cumprir, o que acontece? Aqui no processo civil de jurisdição estatal, se não cumprir, é pé na porta. O oficial de justiça vai entrar na casa do sujeito, vai pegar os seus bens, quanto bastar para saldar a dívida e vai vender esses bens, serão penhorados, depois leiloados e assim vai. O árbitro não pode fazer isso. O árbitro não tem esse poder estatal. Por conta disso, o árbitro precisará expedir uma carta arbitral solicitando cooperação de um juiz com jurisdição estatal. Tá aí a carta. Veja, ele vai mandar uma cartinha lá para o juiz com jurisdição estatal dizendo assim, olha, eu julguei um processo arbitral, eu condenei o réu a 10 mil, eu intimei o réu para pagar e o réu não pagou. Por favor, você me ajude a executar isso. E aí o juiz com jurisdição estatal vai pedir uma ordem para o oficial de justiça e vai dizer, oficial, vai lá e dá pé na porta. Se precisar, pega a polícia e dá um jeito de pegar os bens, quantos necessários forem para quitar os 10 mil reais. Então, fica ligado. Prática de ato judicial a pedido de juízo arbitral. Fechamos? Ficou ligado, pessoal? Tema super importante para a tua prova do TJ São Paulo. Valeu! Tema super importante para a tua prova do TJ São Paulo. Legenda Adriana Zanotto